É isso aí meu povo, vídeo novo nessa tarde, terça-feira, sol quente, caminhando e gravando pra vocês, vou atravessar a ponte do outro lado, vou fazer os dois trajetos, vou atravessar a ponte e vou voltar de volta pro lado de cá de novo, tá bom? Venha comigo, caminhando e gravando na ponte que dá acesso ao centro de Paulo Afonso, famosa ilha, é o centro da cidade, venha comigo meu povo do outro lado, as margens das águas, é isso aí, os telhados das casas aqui, né? É isso aí meu povo, vídeo novo pra o canal, eu peço na humildade, você tá chegando agora, já chegou a hora de você inscrever-se no meu canal, quem não foi inscrito ainda, inscreva-se no meu canal, aperta o nome inscrever, aperta meu sininho de notificações, opções todas, caminhando e gravando pra vocês, inscreva aí meu povo, inscreva aí meu povo, eu peço na humildade, muita gente tá chegando, assistindo os vídeos, não se inscreveu ainda, inscreva aí, ajude, meu trabalho, sol muito quente, pé, vamos embora, venha comigo, até o final desse vídeo, mostrando as belezas da capital da energia, Paulo Afonso Bahia, lá do outro lado, né? É isso aí, caminhando sobre a ponte de acesso, capital da energia, o centro da cidade pra lá, né? Capital da energia, pra cá é bairro, né? É isso aí, as margens da barragem, da usina Piaquato, estamos juntos, canal que mais cresce, canal Del Clássio Pedro, com vocês, vídeo novo sempre, é isso aí meu povo, você de perto e longe, interage conosco, não esquece, deixar o teu like, teu joinha, inscrever-se no canal, inscreva-se, passo com a Marlete, é, Marlete, um abraço pra minha amiga Arlete, estamos juntos, caminhando e gravando, mostrando, mostrando as margens das águas do velho Chico, né? As margens das águas do Rio São Francisco, com vocês, pra vocês, vídeo novo sempre, estamos juntos, socorro espitalete, um abraço pra minha amiga, socorro, sempre comentando meus vídeos, falava certa, gratidão, socorro minha amiga, socorro, espitalete, um abraço, família inteira, inscreva-se no canal aí, ajude o nosso trabalho, olha aí, que imagem bonita, que água linda, as águas do velho Chico, tô caminhando, mostrando pra vocês, essas paisagens lindas, olha que paisagem linda, capital da energia, Paulo Afonso, na Bahia, é isso aí, meu povo, você de perto, você também de longe, não esquece de interagir conosco, tá bom? Deixando o like, inscrevendo-se no nosso canal, quem não for inscrito, inscreva agora no nosso canal, canal, faço como a Lourdes Melo, Lourdes Melo da Rua Alto Novo, é inscrita no canal, esposo dela é o Vanderlei, um abraço, um abraço minha amiga Lourdes Melo, Jaira Leite também, de Salvador Bahia, inscrita no canal, um abraço minha amiga, olha aí, Jaira Leite, que águas bonitas aqui, tá vendo? Aqui a passarela nova que foi feita, né? Antes não tinha isso aqui, olha aí, o rio, aqui é voltando pra o centro, né? Aqui as margens do rio, tá? As águas do Velho Chico, aqui é voltando pro bairro, bairro Prainha, Jardim Bahia, é isso aí, Siriema, vários bairros aí, tá certo? BTN, aqui é o centro da cidade voltando, É isso aí, as paisagens das águas do Velho Chico, caminhando e gravando, Valdemiro Moreira, Valdemiro Moreira de Palmas, Tocantins, um abraço pro meu amigo, Valdemiro Moreira, Estamos juntos, meu irmão, meu amigo, Constantino da capital, São Paulo, né? Abraço pro Constantino, meu irmão, meu amigo, estamos juntos, obrigado, a palavra certa é gratidão, sou grato a todos que se inscreveram no canal, todos que estão inscritos, todos que estão assistindo meus vídeos, tá bom? Se você não for inscrito, inscreva agora, acompanha o meu trabalho, tá bom? Faço como a Graça Lima, de Campina Grande, é inscrita no canal, assista os vídeos, um abraço pra minha irmã Graça Lima, a irmã Ildete também, do Bom Jesus da Lapa, é inscrita no canal, acompanha os meus vídeos, um abraço, irmã Ildete, esposo dela, esposo dela é Antônio Francisco, abraço pro meu irmão Antônio Francisco, pessoal do Bom Jesus da Lapa, aquilo abraço, tá bom? É isso aí, também tem a Helena Maria, Helena Maria mora no bairro Centenário, mora no bairro Centenário, a irmã dela é a Lourdes Melo, é isso aí, bairro Centenário, Helena Maria, um abraço, minha irmã, minha amiga, tá certo? Esposo, um abraço pro esposo dela também, a família inteira, aquilo abraço da Helena Maria, do bairro Centenário, é isso aí, Gilmar Alcântara, mora em Salvador, Bahia, capital baiana, um abraço, meu amigo Gilmar Alcântara, Elisa de Souza, minha irmã, minha amiga, tô com saudade, comenta esses vídeos, esses vídeos agora, irmã, Elisa de Souza, o Wilson Rosalvo, sumiu também, cadê você, o Wilson Rosalvo, em Salvador, Jefferson de Oliveira, meu irmão, meu amigo de Camassari, na Bahia, um abraço pessoal do Camassari, Zezé de Souza, minha amiga, aquele abraço, Ribeirão Preto, São Paulo, já morou em Paulo Afonso, por muito tempo, tá morando em Ribeirão Preto, São Paulo, caminhando e gravando, meu povo, pra vocês, vídeo novo, Jaime Genuíno, da Zona Norte, de São Paulo, um abraço, meu amigo, meu irmão, é, Jaime Genuíno, tamo junto, você de perto, você também, de longe, aquele abraço, é isso aí, é isso aí, meu povo, escreve a família, inteira no nosso canal, não esquece, de inscrever-se no canal, e assistir os vídeos, comentar, deixar aquele like, aquele joinha, e também compartilhar com teus amigos, tá bom, é isso aí, tô chegando aqui, o fim desse vídeo, né, mas nós vamos atravessar pro outro lado, e vamos gravar o outro lado, também, meu povo, escreve a família inteira, terça-feira, maior lua, é isso aí, meu povo, segundo dia da semana, dia 21 de novembro, acompanha o nosso trabalho, é isso aí, é isso aí, é isso aí, escreve-se, ajuda o nosso trabalho, comenta os vídeos, também fala a cidade que vocês moram, tá bom, pra mim nos próximos vídeos, comentar, e deixar aquele, alô, aquele abraço, pra vocês, é isso aí, Cícera Silva, um abraço pra minha amiga, Cícera Silva, e o esposo, Rosanilto, um abraço, pessoal que mora, Pernambuco, não é de Pernambuco, nós estamos morando, no município de Paulo Afonso, agora, um abraço, minha irmã, Cícera Silva, e o esposo, é isso aí, Constantino, Priscila, Bruno, Lucas, Luan, um abraço, é isso aí, meu povo, de perto e longe, comenta os nossos vídeos, deixa o teu like, deixa o joinha, tá bom, é isso aí, estou chegando aqui, o final, desse vídeo, né, e vamos, gravar o outro lado também, caminhando e gravando, pra vocês, tá bom, quem não for inscrito, eu peço na humildade, escreva aí, apoia o meu trabalho, e fala a cidade que vocês moram, fala a cidade que você mora, pra mim mandar aquele alô, aquele abraço, tá bom, é isso aí, é isso aí, Marcos Silva, um abraço pro meu amigo, Marcos Silva, né, Marcos Silva, ele diz, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, que Deus abençoe, você e toda a família, Marcos, de Camarçari, Bahia, Marcos Silva, Camarçari, na Bahia, vamos terminar esse vídeo, já vamos passar pro outro lado, tá bom, é isso aí, caminhando e gravando, pra vocês, tá certo, quem não for inscrito, escreva, tá bom, é isso aí, meu povo, aquele abraço, vai escrevendo, vai interagindo comigo, dia Sofira, é isso aí, é isso aí, meu povo, acompanhando a compra do drone, continua, quem puder ajudar, com qualquer quantia, ajude, o número do Pix, tá na tela, ajuda o meu trabalho, tá certo, é isso aí, Maria Socorro, um abraço, Maria Socorro, estamos juntos, é isso aí, canal que mais cresce, canal Del Clássio Pedro, e não foi inscrito, escreva aí, ajuda o nosso trabalho, tá bom, tudo de perto, você também de longe, tá certo, estamos juntos, caminhando e gravando, pra vocês, continua o nosso trabalho, tá bom, é isso aí, um abraço, para o meu pessoal, meus amigos, Alberto Braga, Santa Mária, Bahia, um abraço, meu amigo, estamos juntos, meu povo, de perto, meu povo, de longe, aquele abraço, muita gente, interagindo comigo, é isso aí, Cláudio Gomes, capital, de São Paulo, é isso aí, meu amigo, Cláudio Gomes, estamos juntos, de São Paulo, é isso aí, meu povo, você de perto, de longe, interage comigo aí, na humildade, está escrevendo, aí no nosso canal, interagindo comigo, através, do teu like, do teu joinha, tá bom, quem não foi inscrito, inscreva-se, apoie o meu trabalho, palavra certa gratidão, obrigado, por todos, que já são inscritos, no canal, todos, que estão, inscrevendo-se, ainda, não esquece, de inscrever-se, no canal, faça como a Josefa, Josefa, Estelina, inscrita no canal, aquele abraço, minha amiga Josefa, Estelina, tem mais gente, Socorro Cruz, Socorro Cruz, inscrita no canal, um abraço, Socorro Cruz, aquele abraço, estamos juntos, é isso aí, Zezé de Souza, minha amiga, também inscrita no canal, Zezé de Souza, também tem o Moisés Soares, Moisés, meu amigo, inscrito no canal, assistindo os vídeos, já estou aqui, do outro lado, da ponte, tá bom, vamos atravessando, gravando, para vocês, terça-feira, 21 de novembro, venha comigo, um abraço, para meus amigos, de perto, meus amigos, também de longe, continuem o nosso vídeo, pessoal, se você não escreveu, ainda inscreva-se, né, ajudar o nosso trabalho, faça como a Daniele, Daniele, morava em Tobias Barreto, está morando em Paulo Afonso, é inscrita no canal, também sempre está acompanhando, o meu trabalho, um abraço para vocês, tá bom, é isso aí, meu povo, vamos embora, quem me anda aqui, mostrando os dois lados, da ponta, olha aí, que água bonita, margem do rio, das águas do Velho Chico, ali, é o prédio mais alto, está captado a energia, e é isso aí, mostrando para vocês, as belezas, IPA, Paulo Afonso, na Bahia, meu povo, se eu esqueci o nome de vocês, me perdoa, mas comenta esse vídeo, para me mandar um alô, e falar a cidade que vocês moram, né, tá bom, é isso aí, minha amiga Ildete, sempre comenta meus vídeos, Socorro Hospitalete, Lourdes Melo, Graça Lima, muita gente, Jailha Leite, Salvador, Edinaldo Martins, também comentou, um abraço, Edinaldo Martins, é isso aí pessoal, finalizar esse vídeo, tá bom, caminhando e gravando para vocês, terça-feira 21, de novembro, vídeo novo, viu, é isso aí, o vídeo mais recente do canal, ajuda aí o nosso trabalho, inscreva aí, deixa teu like, deixa teu joinha, tá bom, é isso aí, um abraço para vocês, de longe, também de perto, Grayson Ferreira, é um abraço, Grayson, meu amigo Grayson, inscrito no canal, sempre interagindo comigo, Antônio L.T., de Garanhuns, Pernambuco, cadê você Antônio, tô com saudade, dos teus comentários, tá bom, é isso aí, Nicéia de Freita, moro em Aracaju, Sergipe, minha amiga Nicéia, aquele abraço, amiga Nicéia Freita, Aracaju, Sergipe, logo, logo, tô aí passeando, a terra que eu amo, capital, Aracaju, capital, Sergipano, um abraço, estamos juntos, meu povo, inscreve no canal, deixa teu like, deixa joinha, tá bom, compartilha esse vídeo, com teus amigos, fala a cidade que tu mora, quem puder doar um drone, eu aceito, doe um drone, pessoal, faça uma boa ação, doe um drone, tchau, um abraço, tchau, tchau.